Eita, pessoal, estamos chegando aqui no sítio, no sítio de Dona Angelita e seu Vitorino. Vamos conversar um pouquinho com eles aqui, mostrar um pouco aqui do dia a dia desses agricultores. Bom dia, Dona Angelita. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Eita, tá chegando da roça? É, tô chegando da roça. Apanhando feijãozinho. Apanhando feijão. Que maravilha. Como é o nome desse sítio mesmo? Juazeirão. Juazeirão. Muito perto da Pitombeira, né? É. Que legal, que maravilha. É, vizinho a Pitombeira. Esse ano choveu bastante aqui? Choveu, desde dezembro já que chove. Muito bem, que cenário lindo, né? Você tem aqui também plantado feijão de arrancar, né? Tem, tem arranca, tem milho, tem feijão, tem fava. Que legal. E a água vem de onde para vocês, para o consumo? No poço aí. Tem um poço? Tem. Que legal. A água é boa para beber também? É, é boa. Ah, porque esse terreno aqui, ele é um terreno meio... É areado. Que maravilha. Cadê o seu Vitorino? O seu Vitorino está ali dentro. Eita, eu gostaria de falar com ele. Para mim é uma grande satisfação, uma alegria estar aqui visitando aqui a casa da senhora e do seu Vitorino. A senhora nasceu e se criou nessas terras? Foi, eu nasci no Pau Ferro ali. Aí meu avô, quando ele adoeceu, ele chamou a mãe para vir ficar aqui, que foi para São Paulo. Se tratar e pediu para vir ficar aqui na terra dele, ou na casa dele. Aí ela veio. Aí pronto, aí nós ficamos até... Eu estou aqui até hoje. Eu tinha sete anos. Aí chegou com sete anos de idade. Aí casou-se por aqui. Você casou com quantos anos de idade? Tinha vinte anos. Tinha vinte anos. Está com quantos anos de casado já? Quarenta e... Vai fazer quarenta e cinco. Aí tem quantos filhos? Treze. Treze filhos? Sim. Graças a Deus. Tudo vivo? Tudo vivo. Eita, a maioria já casaram? Tudo vivo. É, que legal. Só tem uma para casar. É, né? A gente fica feliz. É. Então você, amiga, você vive muito tempo difícil aqui no sertão, né? Muita dificuldade seca, falta de água, né? Falta de água. Ia buscar água lá no açude de Jusquelé, num jumento, numa carroça, numa cangaia. E a linda ia ser minou. Aí depois... Desligar aí tudo. Aí depois nós falamos com... Aí Carrapicho, quando ganhou a eleição, aí ele veio e furou um poço aqui pra gente. Aí pronto. Aí nós vivemos aqui no meio da água e isso, um sacrifício por água. E hoje é fartura? Hoje é fartura. Que legal, né? Quando é no domingo que eu vejo os meninos tudo pra cá, aí eles acham bom, me tomam um banho aí. Vem até uma mulher da rua pra cá, marionista, tomar banho aqui. Fazer visita, né? Isso é bom. Tudo bom, Vitorino? Tudo bom. Que legal, que maravilha. Pois, tá bom. Muito obrigado, viu? Tá bom. Muito obrigado por a atenção. Então, amigo, para mim é uma satisfação imensa estar visitando hoje aqui a sua casa, a sua roça, uma palestra com você aqui na sua propriedade, né? Muito bonito o plantio aqui, né? Feijão de arranca, né? É. Então, eu tava conversando com a Angelita aqui. É uma vitória, é uma grande vitória. Hoje vocês têm água aqui na propriedade? Tem. No passado foi uma grande dificuldade, né? Pra criar os filhos, falta de água, as coisas difíceis, né? Era carregando água de lá da Pitombé, lá de 16 minutos, uma carroça de burra. Você subiu nessa radeira aí com 10 mringas d'água. E era três carroças d'água por dia. E você, teve um tempo que você não era aposentado, né, a mulher. Você trabalhava dia diário de serviço na roça? Trabalhava assim, de inteleitada. Pegava inteleitada pra aqui, pra lá. Tinha dia que levava, dia de feira, o patrão não tinha dinheiro. Eu vinha pra casa sem dinheiro, sem nada, sem feira, sem nada. Aí no outro dia ela queria o carçamento de comprar. Ah, esse mesmo. Eu também estou aqui porque eu tô sabendo que aqui tem um mineral bom na sua terra e a gente queria saber sobre aquelas pedras lá, ó. Tem como você ir comigo até lá pra gente dar uma olhada? Tem. Aquela pedra ali é a pedra de calçamento, é a pedra rocha? É a pedra de calçamento. Ali quebra com a marreta e faz o calçamento. É mesmo. Se alguém quiser comprar, você vende essas pedras pra fazer calçamento? É. Pedra rocha? Vendo. Se você tem um minério grande aqui dessas pedras, né? Nessas terras. É, aí tem pedra aqui da calçamento, da brita. Da brita. Que legal. Você tá com um recurso mineral aqui na sua terra, né? Tá. Então vamos lá. Sim, um anço que eu esqueça. Eu vejo você na rua com um chapéuzinho de couro bonito. Tem como você me mostra esse chapéu? Rapaz, eu não tô lembrado onde eu botei ele. Vamos ver se tu acha ele? Então, esse chapéu é bacana você. Achou. Eita, agora bota ele pra mim ver, que eu vejo você com ele lá na roça. Lá na rua. E na roça também. Rapaz, que chapéu bacana. Você comprou ele lá onde? Comprei lá em Miró. E foi? Rapaz, eu quero comprar um pra mim também. Eu gostei. Então vamos lá dar uma olhadinha nas pedras rochas. Você tem ela também aí. Essa frente é sua também aqui, ó? Não. Minha dá cancela pra trás. Ah. Certo. Nós vamos lá dar uma olhadinha, viu? Tá bom. Então, gente, esse é o feijão de arrancar. Tem pé de girimundo e abroba. Feijão no sol. A carroça de ir pra roça. Que legal. Aí você disse que tem um feijãozinho também furorando? Tá legal. Mas é o de arranca? Ah, eu posso ir até lá mostrar? Pode. Vamos lá. Vamos lá. Aí daqui a gente vai seguir em frente. E nós vamos olhar as pedras. Aí. Aqui a gente só mostra mais feijão de corda. Agora eu quero mostrar o feijão de arrancar também. Que na capital, na cidade, eles comem mais esse feijão aqui, ó. Esse é o feijão carioca, que nem o pessoal fala, né? É. Ele já tá perto de botar a safra? Tá, tá bagelando já lá. É, né? Tá bagelando, ó. Não tem baixa. Certo. E tá molhada a terra, né? Tá molhada. Olha as baixa. Então, gente, esse feijão carioca aí que vocês compram aí na capital, em todo canto aí, nas feiras, é esse aqui. É. Ele é diferente do de corda. É. O feijão de corda já é outro, né? O feijão de corda é esse. Opa! Ela já tá meio preparada mesmo. Esse é o bastião? É, o bastião. Esse feijão bastião tá um sucesso aqui na nossa terra, na região, né? Que legal. Essas madeiras aqui, eu tenho que fazer casa de taipa, né? É. Eu até tô precisando de comprar as madeiras dessas. Vocês não me vendem, não, seus aí? Essas madeiras aqui... Pra eu fazer uma cozinha. Essas madeiras aqui já é do menino aí, não é? Ele já vendeu com o menino lá no Tombeiro. Ah, certo. Tá bom. Então, pessoal que assiste o canal Certo a Mão Beira, eu peço desculpa também pela minha voz, que sai muito alta. Aí, mas vocês me desculpem, gente. Vamos perdonar. Mas eu tô assistindo o que tu filmou aí pro lado de Arquim. Tô conversando mais na área de Vardemar. Foi mesmo? Você assistiu? Foi ontem que eu postei essa noite. Aqui é a fava. Vocês assistem o nosso canal também? Assistei mesmo? Assistei. Mas a menina tava mostrando a nós, bem que você vai no celular. Que coisa boa. Então eu tô no caminho certo mesmo, né? Graças a Deus. Isso aí é a fava. É a fava? É. Que legal. Vamos olhar a fava. Milho seco, já tá no jeito de fazer o cuscuz. E essa é a maravilha. Aí é o mirasol. Aí é o mirasol. Que legal. Sim, a fava já tá safrejando também? Tá. Não, mas aí não. Tá saflorando, né? Essa daqui, ó. Essa daqui já tem as bajinhas, né, a fava? Essa daqui já tem as bajinhas, ó. Que legal. As bajinhas verdes da fava. Eita, isso com cuscuz, com galinha. Cuscuz de mimuída, é tão bom. É uma pimentinha, né? É, tem pimenta também. Pra quem gosta, né? Mesmo com pimenta e nem hielo. É, né? Só o minhão. É. Olha o Andu. O Andu. Agora vamos explicar o que é o Andu. Sim. Diga aqui, porque muita gente pergunta o que é o Andu. O ar bonito é pra cá, ó. Vamos lá. Vamos lá, vamos explicar. O seu Vitorino, o senhor tem um apelido, né? É, nós chamamos ele Dudu. Dudu. Olha o Andu, ó. Não, Dudu. Aí, ó. Tá vendo? Eita, que legal, gente. Olha. Esse é o Andu. É o feijão de pau. É o feijão de pau. Ele, 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 ele tem uma resistência enorme, né? O feijão, você planta, ele morre. Você quer o Andu, não. O Andu, ele fica uns quatro anos, né? Mais ou menos. Esse daqui é do ano passado. A safra dele é na seca. Esse daqui é do ano passado. É do ano passado, né? 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 Ó, pra colocar um salão. Ó, tá amaduçando já. Tem, ó. Tá carregando. Inclusive, eu vou ter que mandar pelos correios pra um rapaz que assiste o canal, que ele é louco pra saber como é, como é o sabor, e eu vou mandar pelos correios. Então, e aqui, gente, é resistente à seca. Dizem que o padre Cícero aconselhava plantar, né? O Andu. Feijão de pau. Feijão de pau. Ele chamava feijão de pau, né? O padre Cícero, né? Então, esse é o Andu. É uma maravilha. Mas, nossa, eu quero ter umas bajinhas de fava amaduras. Olha, tem umas bajinhas. A fava é uma delícia também. E essa aqui não amarga, não, né? Tem umas que amarga, né? Você não pode mexer, não. Pode formar. Você está de parabéns. Olha, gente, antigamente a gente não via isso aqui, né? Antigamente a gente não via porque não tinha água, a chuva era pouca, a produção era pouca. A mostarda. A mostarda? Olha, que legal. De fazer remédio. Mostarda é remédio bom. Um chazinho de mostarda, hein? Pé de manga ali, ó. Pé de manga. O que é que diz? O coisa aqui. Pé de... Mentruz. Mentruz também. Olha, o que está aqui. O que está das galinhas. É. Você queria ela presa? Cria ela presa, é? É por uma do regime. É por um mês de dez, mas só um do carro, ó. É. Aqui, um vidinho de Andu, ó. Um vidinho de Andu, ó. Que legal. Sim. E as raposas estão andando por aqui, pegando galinha? A verra passa ali. É, né? Lá no mamoeiro andou umas raposas pegando, viu? É. As raposas estão danadas. Por aqui, cara. Por aí? Vamos. Vamos. Você tem de tudo, meu irmão. Olha o que ele vai lá. Aqui na mangueira, olha. Pézinho de manga. E esse é o mastruz. Eita, cheiro bom, hein? Rapaz, eu vou até comer um pouquinho. Isso faz bem para os rostros. Para tudo. Eita, gente. Tem dinheiro que pague. A vida no campo. Como é para nós ver uma folhinha? É o pessoal, é o mastruz, né? Aqui nós chamamos de metruz. O mastruz tem muito tempo. Vamos por aqui, né? Pronto. Para finalizar, vamos mostrar as pedras. É, que terminar aqui vai para as pedras. É. Então. O mastruz, o mamão. Eita, eu sou lá do mamoeiro. Por isso que o canal é Sertão Mamoeiro. De homenagem ao nosso canal. Que coisa, que maravilha, né? Isso aqui já está bom de colher. A mata de mentruz. Mata de mentruz. Quem não tiver mentruz, pode vir buscar aqui. Ó, gente. Isso aqui com leite. Se alguém quebrar uma perna, um braço, alguma coisa. Que nem antigamente não tinha medicinês. Tomar isso aqui com leite e sarau. Ou quiabo. Quiabo. Olha, gente. É bem lisinho. Acaba colocando a comida. Isso é uma... Ah, é. Isso tem uma fibra. Primeiro. Olha lá as pedras. Olha lá as pedreiras. Pedra rocha. Nós vamos finalizar o vídeo. A gravação lá nas pedreiras. Vamos lá? Vai passar no posto? Não. Preciso não. Preciso não, né? O posto é aqui próximo, né? Pronto. Aqui tem um posto artesiano. Que ele conseguiu. Graças a Deus. Deu tudo certo. E aí hoje mudou a vida de uma cebolinha plantada aqui para temperar a panela. É, uma bigarinha com a cistana. Eu nunca mais ouviu. Ah. Então é isso. Vamos lá. Vamos olhar agora as pedreiras. Então, gente. Olha, essa areia aqui é boa para fazer o piso de casa. Aqui no terreno dele tem demais. Né? Aqui na pitombeira tem demais. Olha ele na pitombeira mais na frente. Essa é areia grossa, gente. Aqui da natureza. Esse homem, ele tem o mineral dentro da sua propriedade. E tem a pedra rocha também. É o galo. Nós estamos a caminho já. Vamos lá subir nas pedeiras. Dona Angelita vai acompanhando a gente também. Vai com a gente aqui. Vamos lá. Seja todo bem-vindo ao sertão Mamoeiro. Olha o cenário, gente. A maravilha do nosso sertão, gente. Quando chove é assim. É. Aqui é tudo lindo. Para as pedreiras. Para as pedreiras. Já estamos chegando nas pedreiras. Esse é o mineral das pedras que ele tem aqui demais no terreno. Aí o Mocó comeu todo. Dona Angelita. Eu não entendi que eu estava... Como foi que o senhor falou aí? Isso aqui todinha plantou de feijão de arranca. Até lá embaixo não tem esse meizinho verde. Mas o Mocó foi e comeu. Ah, o Mocó come as plantações? Tem muito Mocó aqui? Tem Mocó. Esse ferró está cheio. Esse ferró está cheio. É porque tem muita pedra, né? É. Ele se esconde nas locas das pedras. É. Que legal. É a natureza, gente. Tem que... Tá. Agora aqui a mata está fechada. Dona Angelita, a senhora vai também? Vou. Eita, topa aí. Vamos lá. Vamos lá. Agora a mata está fechada. Vamos com cuidado. Nós cobramos. Cuidado em cobra. Cuidado... Pode aparecer alguma... Uma onça. Olha a onça. Tem onça por aqui, senhor... Viturino. Aqui não, mas lá tem lá para o lado de Adania, pô. É, né? De enquanto elas pegam um bodinho. Só faz. Lá. Pega. Olha a paga de boda e está lá. Certo. O senhor tem vontade de morar em outra cidade, senhor Viturino? Tem não. Tem não, né? Eu não tenho não, está sabendo por quê? Sim. Porque quando é no inverno, aqui é uma sacura. Quando chove, aqui é uma sacura. Meu povo acha bom. Vai subir para a riba do Cerro? É bom, só para me dar uma olhada. Vamos lá. Vamos lá. Alô, pessoal do Ceará, do Rio Grande do Norte. O pessoal das Paraíba. Eu me lembrando aqui de Princesa Isabel, de Tavares, que tem muita pedreira também. Arco Verde, Buique. Olha, gente, já estamos aqui no meio da mata. No dia de hoje. Buique, Pernambuco. É ali perto de Arco Verde, vamos dizer assim. Arco Verde é bem conhecido, né? De trabalhar, mas a gente está em quarentena. Não pode. Serra Talhanda. Custódia. E se mata aí, ó. É, né? Eu tenho que ter cuidado. Pronto, eu subo. A senhora pode ficar aqui. Não, eu vou. A senhora vai também? Certo. Eu vou te levar para cá. Eu não quero levar as coisas aqui. É, né? Cuidado. Cuidado, esse mato é perigoso. É o canfafão. Esse aqui, ele bate, queima aqui. Olha, gente, como aqui o cenário bonito. Então, o senhor tem aqui o mineral sobrando aqui. Se for para fazer calçamento, ela está de uma cidade grande. Tem pedra. Tem pedra aí, né? E o senhor vende essas pedras? Vende. Uma empresa quiser vir extrair as pedras aqui. Pode vir. Aí tem urtiga. Tem urtiga, né? Pronto, eu vou subir aqui, ó. É por aqui que os meninos sorrinhos vêm para cá. E vem. Vamos subir para a pedra. Ele sobe aí. Eu sou meio mole, mas vamos ver. Ele sobe aqui, tudo. Eita. Eu estava na seca, ele sobe aqui. Agora eu não gosto de mim. Certo. Dona Angelita, tem família em São Paulo? Eu, gostando. Tem São Paulo, tem menina. E é, menina em geral. Em São Paulo, eu tenho uma menina morando lá. E é, como é o nome dela? Janeide. Certo. O marido dela é assim. Isso é irmão de Adinaldo, o marido dela. Ah, Adinaldo dos teclados. Sim. Adinaldo é lá do Pena Forte. É. São quatro irmãos. Menininha em Janeide e Adinaldo. Vamos lá ver? Não, não. Eu acho que é muito perigoso. Olha. Olha a louca de pedra. Eu tenho medo. E nós... Aí em Minas tem uma mais velha. É mesmo? Aham. Então, alô aí para o pessoal de Minas, que é da família de Dona Angelita. Filha de Dona Angelita, na verdade. E são velhas até um, que é o mais... Encostado a mais velha. Um mais velho. Hum. É. O mais velho. Mora lá. Certo. O senhor também quer mandar um alô para o pessoal? Pode mandar. Dizer o nome do familiar. É Josival, meu menino de Minas. Josival, Janete, Josemina. 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 E Janete, em São Paulo. E Josem, Zé e os filhos de São Paulo. Martinho, com a filha dele, em São Zé. Eita, pessoal. Petrolina. Petrolina. Nós tem por todo canto. É mesmo? É mesmo. Pode falar. Então, pessoal, vocês que estão assistindo a gente, compartilhe. Hum. Tem. E para os outros... Vê também. Eu vou subir um pouquinho aqui, viu? Ih, mas eu estou mole, viu? Não, cuidado. Olha, gente. Olha que tanta pedra. Hum. Eita, que maravilha. A casa deles é lá embaixo, ó. Eita, dá para mostrar. Ainda bem que eu estou bem calçado, viu? O cara bem calçado aqui, é bom. Olha lá. Mas vem de lá, gente, gravando. Eita, que maravilha. Então, vamos encerrar aqui. É. Esta é a gravação. Aqui é bom te fazer oração, para quem ora, reza, se concentrar, meditar na Palácia de Deus. É. O cara está, assim, meio pensativo e vir para aqui, ele... Eu tenho um menino que ele é crente, aí tem vez que ele arrumou uma turma lá, vem de seis, vem para cá. É mesmo? É. Eles vêm orar aqui, fazer vir. Vem, vem. Como é que chama? Vigília, né? Vigília. É, eu ando. Pois vem, vem. Não, não. É, sei lá, é... Não sei não. Muito bom. Assim, ó, pregar a palavra. Pregar a palavra, né? Que coisa boa. É uma maravilha, né? Que Deus abençoe aí. Eles e todos nós, e vamos orar para que o nosso mundo... É mesmo, pronto, tá bom. Olha a louca de pedra. Então, aqui tem muito... Meu nome é Mocó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eita. Foi bom mostrar mesmo. Eita. Isso aqui. É a bosta de Mocó. É o sinal que eles andam aqui. Vou mostrar. Eles são valentes? Não. Eles falam muito mole. Eles falam com medo da gente. E é? Olha a louca aqui. É. Gente, agora também tem coisa. Aqui é um abrigo dos bons para eles, hein? Aí eles ficam aí em cima, só fazendo estranco. Aqui, então. Que legal. Vai de... Faz de cento aqui, ó. Esse aqui branco é o mijo deles. Esse negócio branco é o mijo deles? É. Hum. E o povo come isso? Come. Come, né? Come. Graças a Deus, o pessoal pararam de cansar, né? Aí está aumentando demais. Isso aqui é o quê? Aí é o Frejorge. Dá a capa de entrada. Ah, é o Frejorge. É. Caramba, que legal. Pois é, gente. Isso aí. Um pouco do nosso sertão, do nosso André. Tchau. Um abraço.